Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo, espero muito que vocês curtam Gente, estou aqui lavando, né, aquela coisinha que eu achei, que eu achei não, que eu comprei Por apenas um real, então... Eu nem sei se eu mostrei pra vocês, ontem eu fui na feira, né, comprei algumas coisinhas Ah, eu mostrei sim Aí, estou lavando hoje, passei uma água quente Tá um pouquinho suja, estou lavando, né, esse escorredor Também estou lavando os utensílios, roxo também Tem um negócio aqui, que eu comprei, que eu não vi se estava aqui Olha só, óculos Vamos ver se está bom Isso é bom Så tá também Aí, eu vou fazer alguma coisa H Cocôra Obrigado. Obrigado. Eu tenho uma bateria aqui que eu vou botar só pra ver o que acontece. Vai ter que saber o lugar da bateria, onde colocar, né? Eu consegui botar a bateria aqui, ó. Sendo que não tá pegando. Uma sacanagem. E é da Samsung. Novinho. Agora dá pra as crianças brincar. Não tá pegando. Ela tá arrumando o quartinho dela. Gente. Eu não sei. Eu não sei. Daniel chegou! O que é que você trouxe? Surpresa! Surpresa! Vamos ver! Você tem que conferir isso, hein? Abóbora? É abóbora? Menino! Quanto que ele gastou nisso, hein? R$12,00? É! Acho que hoje estava caro! Batata! Alho! Até esqueci do alho! E cenoura! A cenoura baixou, a batata continuou caro, a abóbora estava R$4,00 o quilo e o alho estava aqui no percurso! É! Eu ia comprar alho amanhã na feirinha que vai ter aqui, né? Vai ser o gosto! Não sei quanto que vai estar! Vou cortar aqui a carne rapidinho, vou botar na panela! Nossa, vai ter muita carne! Graças a Deus! Tchau, tchau! Tchau! Se inscreva no canal. 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 Cuidar no canal. Se inscreva no canal. E...